O pensamento filosófico está em tudo, e se a gente voltar a algumas centenas de anos atrás, a gente vai perceber que ele está na matemática, ele está em várias coisas, como a gente já estava discutindo aqui. Então, não há limite para colocar ele em qualquer gênero textual. Bom dia! Começa agora mais um Chá de Redação. Então, eu sou a Raiane Oliveira, Supervisora de Conteúdo aqui do quadro, e eu estou com... Bernardo Henrique, Supervisor de Monitoria aqui mais uma vez, e com a gente, nosso convidado especial. De sempre, né? Eu mesmo, né? Baltazar, Coordenador do Núcleo de Redação. Voltei, gente, da minha dengue, semana passada eu estava com dengue. E fiquei mal, né? Mas estou aqui de volta, presente, assisti de casa, deitadinho, mas assisti, estava lá, mandei até um oi para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Eu não sei. Ainda não. Retrospectiva. Já que você assistiu, fala um pouquinho aí do que foi o assunto do semana passada. Então, eu vi que vocês estavam falando sobre repertório sociocultural. Isso. E sobre como manter esse repertório. Falaram de tudo, né? Sim. Sobre produção de repertório, falaram sobre como organizar esse repertório, quais são os tipos de repertório. Eu acho uma live muito legal. Tipo assim, vocês abordaram várias coisas que o aluno, né? Quem está escutando, nosso espectador, ele pode ter tido algumas dúvidas a respeito disso e foi solucionado. Achei bem interessante. E foi exatamente por isso que a gente vai agora trazer um tema muito bacana. Porque a gente teve muitas dúvidas. Igual o Bote falou, a ideia do Pedro foi mesmo introduzir o que é um repertório sociocultural, como adquiri-lo, quais são os tipos. Mas a gente não filtrou muito nos repertórios. E a gente recebeu uma enxurrada de dúvidas dos nossos alunos, de pessoas que estavam assistindo, pedindo para a gente esclarecer algumas partes aí que talvez tenham ficado confusas e precisam ser mais esmiuçadas. Então, ó, o nosso tema de hoje é como utilizar o repertório filosófico na redação. Olha só, legal, gostei. Aí a gente já entra direto aí na filosofia, no repertório. Gostei, bacana. E para começar, vamos começar nas perguntas. O que é um repertório filosófico? Então, a gente viu aí na live interior o que é um repertório sociocultural. Acho que vale a gente dar uma repetida nesse assunto, porque muita gente pode não ter assistido, ou então muita gente ainda tem, permanece, alguma dúvida quanto a isso. Um repertório é tipo assim, alguma bagagem que você tenha, que ela tenha alguma fonte que seja confirmável e que te ajuda no seu ponto de vista. Então, a gente precisa de determinados repertórios para a gente suportar o nosso ponto de vista. Um repertório sociocultural, ele pode ser de diversas formas. A gente já viu que ele pode ser filme, série, para a Enem. Ele pode ser um pensamento filosófico, que é o que a gente vai conversar hoje. E ele pode ser aplicado e colocado de diversas formas. Citação, alusão histórico-cultural, que é a minha favorita. Eu vi na aula passada falando sobre a importância disso. O porquê de fazer uma alusão histórica, por exemplo, que é um tipo de repertório. Que isso mostra o domínio não só da redação, mas também mostra o domínio de outras disciplinas. Ou seja, a gente pode utilizar história, geografia também, geopolítica, alguma coisa assim. E você fazendo isso, mostra para o corretor que você é um aluno interdisciplinar e que você tem uma bagagem. E é muito legal utilizar esse tipo de argumentação, porque é muito fácil, como foi falado na aula passada. Então, argumento filosófico, pensamento filosófico é um tipo de repertório sociocultural ligado à filosofia. Eu acho fenomenal, é muito bom. Aí, realmente, como dizem os grandes pensadores, separa os meninos e as meninas dos homens e das mulheres. Falar sobre filosofia é muito difícil. Muito difícil. Com certeza. E, principalmente, quando a gente pensa qual que é a importância da filosofia para a nossa reflexão. Quando você está falando da filosofia, é aquela coisa que a gente quer descobrir. O porquê, como as coisas funcionam e porquê elas funcionam dessa forma. Mas, na redação, como que isso fica evidenciado? Isso é importante e por quê? Então, a filosofia é um estudo, né, Rai? Você sabe muito melhor do que eu que ela é um estudo muito antigo e muito pertinente. Foi uma das primeiras formas de racionalização sobre o comportamento humano. Sobre a própria existência. Sobre a própria existência, né? De tudo, assim. Então, os pensamentos filosóficos, eles basaram muita coisa do que a gente sabe hoje, né? Na psicologia, na ciência, né? Antigamente, os pensadores, eles eram muito... Eu não queria falar interdisciplinares, mas eles eram... Porque não existia essa coisa de disciplina, né? Mas eles tinham um conhecimento muito amplo. A gente pega Aristóteles, Platão, são figuras que realmente modificaram, né? A gente vê que eles têm estudos na biologia, na física, na matemática, né? E por aí vai. Essa é uma galera muito legal. Então, quando fala de redação, por que é importante esse tipo de pensamento, a gente tem que pensar, primeiro, nesse fundamento da filosofia. Ou seja, ela é, por si só, uma disciplina e um tipo de conhecimento muito importante. E depois, por que, além de validar esse seu ponto de vista, ele mostra para o corretor que está corrigindo a sua redação que você não é qualquer um. Você está utilizando um material muito difícil de ser achado, que, geralmente, se a gente for pegar filosofia antiga, por exemplo, até a linguagem é muito diferente, né? Então, o corretor, quem está corrigindo ali, já sabe que você é um aluno que vai além. Ou seja, que você, além de ser interdisciplinado, você ainda buscou aquele conhecimento e internalizou aquilo. Então, isso mostra para o corretor que é realmente um aluno que tem autonomia, que tem originalidade, porque a gente vem conversando já ao longo das semanas. E é muito importante a gente pensar nisso, porque isso mostra que o aluno, além disso, ele ainda é um aluno crítico perante a coletividade, a sociedade e tudo mais. Então, eu acho que um pensamento filosófico, quando bem empregado, ele é fundamental para uma redação. Então, principalmente, se a gente for pensar em bancas mais reflexivas. Foi o primeiro podcast que foi redação reflexiva que a gente fez? Foi. Foi o primeiro. Se a gente pensar em redação reflexiva, a gente pensar em um repertório sociocultural filosófico, é extraordinário. É tipo assim, é o... É carro-chefe ou cargo-chefe? É carro-chefe ou não você? Carro-chefe. Carro-chefe. Isso. Perfeito. É isso aí. Mas aí você comentou sobre mostrar, então, para a banca que você é um aluno diferenciado, não é um aluno... Qualquer. Medíocre. No sentido não ruim. Não, mas medíocre não tem esse... Pode ser sentido comum. Entendi. Aí, como que você quer mostrar, então, para a redação, para o corretor, para a banca que você é diferenciado e como é que você diferencia, então, o seu repertório filosófico do seu repertório comum? Tá. Isso é interessante, porque, às vezes, a gente não faz uma reflexão filosófica daquilo que a gente está colocando. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho fundamental, Bernardo, é o aluno, quando ele estiver falando assim, ah, não, isso aqui vai cair, vai caber um sofismo no decateando, por exemplo. Ah, então, vamos ver se eu entendi bem. É interessante, primeiro, o aluno saber colocar esse argumento e ele tem que estar de acordo com o que está pedindo o tema. Não pode simplesmente jogar, deixar solto, enfim. E ele tem que deixar claro para o corretor que ele não está falando algo puramente, por exemplo, biográfico do autor, mas que ele está falando sobre o pensamento dele e fazendo uma reflexão sobre esse pensamento. Ele não pode só conceituar lá e deixar. Então, para você deixar claro que aquilo não é um mero repertório, é um repertório filosófico engajado e profundo, você tem que fazer uma reflexão acerca daquilo. Por isso que eu falo que realmente diferencia a galera que escreve. O que é muito complicado, porque você tem um outro critério que geralmente não se fala, que é o número de linhas. Você não pode demorar muito tempo para estipular esse pensamento. É muito complicado. Um filósofo, para disponibilizar do pensamento dele, ele pode colocar em 60, 80, 200 páginas. O aluno tem que fazer uma síntese disso em duas linhas no máximo, porque ele tem que colocar o pensamento, ele tem que colocar de um jeito interessante no tema e ele tem que problematizar e refletir em cima disso. Então, isso demanda um poder de resumo, um poder de síntese muito grande, que eu preciso muito treino para conseguir. Por isso que é tão complicado, entende? E isso é muito engraçado, porque muita gente realmente movimenta o repertório sociocultural, movimenta o repertório filosófico, mas na hora de explicar não consegue conectar esse tema, desperdiça as linhas que precisa e muito legal essas dicas. Mas, agora falando de como utilizar isso nos modelos que a gente tem de redação, né? Como que a gente diferencia e como que eu vou usar o quê dos repertórios filosóficos nos modelos dissertativos do Brasil? Assim, eu consigo separar aquela citação do filósofo que é a cara da Unicamp ou então a Fusvesti? Ah, entendi, entendi. Então, você está perguntando assim se... Depois, se tiver pergunta, vocês avisam que saiu aí do negócio. Você está perguntando se a gente pode utilizar pensamentos filosóficos em outros gêneros textuais, em quais bancas? É, dá para usar em todas? Todas aceitam? Esse é o mais... Porque a gente sabe que, por exemplo, você falou do Enem, né? No Enem não dá para usar... No Enem dá para usar Peppa Pig, na Fusvesti já não dá. Ah, entendi, entendi. Não, é... O que acontece, Raí? Geralmente, o pensamento filosófico é utilizado mais para a dissertação. Aí não poderia ser tanto para o Enem quanto para as outras brancas de dissertação. No entanto, é muito interessante essa pergunta sua, porque o pensamento filosófico é muito amplo. Ele pode, por exemplo, compor o psicológico de uma personagem numa narrativa, concorda? Está lá numa narração, você tem que escrever, definir um enredo e tudo mais. Você tem que colocar, por exemplo, drama existencial numa personagem. Por que não utilizar, por exemplo, de, sei lá, batido, viu, gente? Mas por que não utilizar a modernidade líquida, por exemplo? O personagem que está em conflito com a liquidez da sociedade atual e tal. Então, isso aí, o pensamento filosófico, ele está em tudo, né? E se a gente voltar a alguns centenas de anos atrás, a gente vai perceber que ele está na matemática, ele está em várias coisas, como a gente já estava discutindo aqui. Então, não há limite para colocar ele em qualquer gênero textual. O que tem que ter, eu acho assim, é o bom senso do aluno, né? E agora eu falo diretamente para você, aluna, que é quando você for utilizar esse pensamento, pensar bem se realmente você está conseguindo colocar o seu ponto de vista ali, se você ler, sabe, duas, três vezes, para ver se o período não ficou confuso, porque isso pode entrar como uma contradição, como um período realmente que não dá para entender, ou um pensamento solto, uma coisa que geralmente é penalizada. Então, sempre que for utilizar esse tipo de repertório, em qualquer gênero textual que seja, você tem que estar sabendo se está realmente bem relacionado. Essa é uma característica. A originalidade, por exemplo, no Enem, a originalidade e pertinência de um repertório, ela entra na competência 2. Agora, se você soube relacionar, problematizar, aprofundar sobre isso, ela entra na competência 3. Então, às vezes, você colocando mal colocado um tipo de argumentação filosófica, por exemplo, deixar solto ou não estar de acordo com o tema, você pode acabar perdendo até 80 pontos, você perde 40 na competência 2 e 40 na competência 3, por exemplo. Então, é preciso muita sabedoria, como diz meu tio, é parcimônia para você conseguir fazer e utilizar esses repertórios. Em qualquer gênero textual, basta ter interpretação e olhar direitinho, ver se cabe e como que você vai colocar isso da melhor forma possível. Pois é, nesse sentido de como vai colocar, você tem alguma dica mais específica no sentido de onde no texto colocar e como utilizar? Ah, isso é bom, isso é bom. A gente tem vários blogzinhos, blogzinhos não, blogzões também, tem muito blog que fala sobre isso. Onde colocar repertório, onde colocar alusão, onde colocar citação, posso colocar aqui, posso colocar lá. Gente, a gente tem que entender o princípio básico de um texto dissertativo, que você está contando, que você está dissertando sobre algo, defendendo o seu ponto de vista por meio de argumentos. Isso aí é a linha mor, mestre de uma dissertação. Mas, quando a gente fala qual lugar que eu devo colocar esse repertório filosófico, a gente só tem que imaginar o seguinte, existem vários lugares possíveis, mas um lugar que eu não indico é, você já vai saber essa, né, Rafa? Ah, com certeza, você falou comigo direto. Na conclusão. Não pode colocar novo tipo de argumentação na conclusão. A não ser que você já tenha usado ele antes. Aí pode ou não? É melhor não. Isso, é isso que eu ia falar. Aí é o que a gente chama de fechamento com chave de ouro. Aí tudo bem. A gente, por exemplo, está lá, você pode começar a sua redação para contextualizar o tema com o pensamento filosófico. Por exemplo, eu não vou saber agora, inventar isso de cabeça, mas, por exemplo, você tem que falar sobre um tema, você não pode chegar direto e colocar o tema. Então, você tem que dar aquela paradinha no tema, dar um jeitinho para o corretor ver que você está contextualizando. Você pode contextualizar com esse pensamento filosófico. falando assim, ah, no século tal, tal pensador, tinha tal pensamento. E isso entra em acordo com tal problemática. Aí você já entra no tema e você já pode colocar, inclusive, sua tese logo depois. É um ótimo momento. Eu prefiro ainda começar com a alusão histórico-cultural. Eu acho que é o jeito mais fácil. Falando de alguma coisa que aconteceu, principalmente no Brasil, o processo de colonização é muito rico para a gente falar de temas, dar uma amplitude de temas muito grande, porque a gente sabe as circunstâncias que foram, o processo de colonização, por exemplo, também é muito interessante. Agora, pensamento filosófico você também pode colocar no desenvolvimento. Eu sempre falo para selecionar um tipo de argumentação por parágrafo. Então, se colocou uma alusão na introdução, lá no desenvolvimento, pode colocar um pensamento filosófico e um filme, por exemplo. Um em cada parágrafo. Só não pode colocar mesmo na conclusão. Agora, se você começou lá com o pensamento filosófico, para contextualizar o tema, no final da conclusão, você pode reenterar o mesmo pensamento filosófico. Mas você não pode colocar um novo tipo de pensamento filosófico, colocar um autor, soltar um ator lá, que aí realmente vai dar problema, vai dar bad em várias questões. Então, aí você tem que reenterar o mesmo pensador, o mesmo fio da meada que você estava escrevendo, para você realmente fazer isso. Com outras palavras, inclusive, tem que parafrasear. É muito difícil também. Mas é muito interessante. A gente gosta muito. A gente quer corretor. Quando a gente lê uma redação assim, a gente fica... A gente gosta muito. Porque aí amarra direitinho. O aluno que retoma as suas ideias e consegue ver que ele construiu mesmo uma argumentação que conversa. Os parágrafos não estão desconexos. Enriquece, não é? Com certeza. E eu achei legal que você diferenciou o repertório histórico-cultural do repertório filosófico. Porque muita gente acha que é a mesma coisa, né, Baldi? É. Porque o repertório filosófico, você pode falar sobre um psiquiatra, sobre um psicólogo, sobre qualquer tipo de pensador, né? Porque a ideia é o pensamento filosófico. Mas na alusão histórico-cultural, você já tem uma alusão. Você vai ter que fazer a comparação entre dois momentos. Exatamente. Muito bacana. Perfeito, Rai. Você está ficando boa nisso. Eu estou aprendendo, gente, olha, eu aprendo, vocês aprendem. Maravilhoso. E aqui, como podemos utilizar? Assim, as pessoas falam da estação direta, indireta, mas todo mundo fica confuso. O que a gente faz? Porque tem que economizar a linha. É. Fala aí, dá dicas. Então, para a gente colocar, a gente já está falando de argumento de autoridade, que também está dentro aí de pensamento filosófico, de argumento filosófico e tudo mais. Mas esse argumento de autoridade é que a gente toma por, acho que até um sofismo mesmo descateando aí a respeito disso, que é, tipo assim, se a pessoa é inteligente, ela fala sobre isso, eu posso utilizar ela para defender. Então, é tipo um sofismo mesmo. E aí, o que acontece? Desculpa, eu esqueci a pergunta. Ah, citação. Como? Isso. Citação direta. É, fui contextualizar, talvez me perdi. Olha o problema aí. Você vê, né? Mas aí, o que acontece? Aí, você tem que utilizar esse pensador, você tem que utilizar isso. Muita gente prefere, por exemplo, uma citação direta, que é a citação de aspas, que aí você tem que colocar realmente a citação do jeito que o pensador falou. Eu, não só não curto muito, como não consigo. Vocês conhecem a minha cabeça como é que é. Eu me perco até na pergunta que você acabou de fazer. Você imagina o pensador. Então, o que eu acho muito interessante? Então, uma citação direta é isso. Você colocar do mesmo jeito que estava lá escrito. E você corre o risco de fazer a Clarice Linspector no Facebook, né? É tipo isso. Escrever Amar é Viver, e aí, quando você vê, você atribuiu uma pessoa uma fala que pode tecer a ideia central do trabalho dessa pessoa, né? Mas não é literalmente o que ela disse. E aí, nesse caso, não pode colocar. Não, se você não tem noção, se você não tem certeza da citação, não vai colocar ela direta, né? Pelo amor de Deus. Principalmente, Clarice Linspector, que é difícil, né? Porque tudo é atribuído a ela, né? Eu acho que ela tem até um Twitter ainda hoje, mesmo não falando aqui, né? Vivo. Mas é Clarice Linspector, Jô Soares, Luiz Fernando Veriz, são todas pessoas que atribuem muitas coisas a eles. Albert Scheinster. É, Albert Scheinster. Vamos evitar de utilizar essa galera aí, se você não tem certeza. Agora, a citação indireta é quando você... Isso é interessante, a citação indireta é legal, eu gosto. É quando você vai colocar aquele pensamento, você tem que colocar aquilo de uma maneira legal, mas você não vai utilizar as palavras do autor. Você vai utilizar as suas próprias palavras. Aí você consegue mostrar mais autonomia, você consegue gastar menos espaço, você realmente consegue relacionar melhor a ideia porque fica mais livre pra você juntar seu ponto de vista com aquilo que você estava falando e juntar com o tema também. Então, fica muito fácil de você até dar aquela mexidinha, sabe? No pensamento pra deixar mais a sua cara e mais a cara da sua redação. Então, aí eu acho interessante, acho muito bacana. Então, essa é basicamente a diferença. Balt, qual que você usa? Já disse aqui. Não usaria jamais a citação direta. Porque eu, mesmo assim, eu tenho muita... Igual no Enem, por exemplo. Eu utilizei o discurso da Viola Davis no Globo de Ouro. Eu não ia colocar o jeito que ela falou mesmo, literal. Porque você não lembra exatamente o que ela falou. Não lembro. Aí existem várias técnicas que a galera usa pra decorar a citação. O que eu acho péssimo. Acho que a pessoa não vive quando ela utiliza essas técnicas. Que é encher o quarto, por exemplo, de citação. Vê uma citação, coloca... Aí fica lá o quarto cheio de citação. É como se fosse fórmula de física. Oi? Não! Não, eu tô falando assim. Tem gente que recomenda fazer? Não, eu não sei se tem gente que recomenda. Eu sei que tem muitos alunos que fazem. Porque tem esses métodos de estudo, né? Que coloca tudo no quadro. A internet, com certeza, já postou em algum blog isso aí. Porque os alunos trazem. Trazem. É, eles fazem isso. Tem muito isso em filme também. Eu acho que talvez eles veem filme. Ah, Bens. Que coloca lá na parede, né? Eu acho que pra mostrar também pros pais que estão estudando, né? Enche o quarto de coisa. Anota na parede. Não, pai. Eu tô ficando doido aqui. Tanto se dá. Olha esse ambiente que eu tô vivendo aqui. Pode ser isso. Mas aí tem gente que faz isso mesmo. Mas acaba que não vive. Fica decorando aquela citação. Ah, essa educação, tampouco. Aí chega na redação, quem quer achar de qualquer jeito. Aí mistura, né? Aí chega lá um tempo que você não sabe nenhuma citação e você chora. Mas eu sei muito do que você falou também por causa do uso da citação indireta como uma forma... Quando você usa todas as palavrinhas do autor, você tem que saber muito bem o que ele quis dizer com essas palavrinhas. Eu volto a dizer que eu e o Balti, nossas primeiras comunicações de redação e história, foi quando ele veio pra mim e falou assim, pelo amor de Deus. Estão usando o fato social. A cada dez minutos aqui na redação, me explica pra que a gente possa compreender, porque eu tô vendo muito uso equivocado. Então é aquela coisa, você fala uma frase qualquer, educação é não sei o quê, e aí você não tem nem espaço mais pra linkar isso no seu texto. Muito bacana. Mas assim, a gente já falou da citação indireta em direita. Agora, pra introduzir a citação, o que eu falo? Eu tenho que falar o quê do autor? A gente tem comentado, né? Ah, sim, entendi. Beleza. Então, é interessante que você mostre realmente uma bagagem, a gente chama de detalhamento argumentativo no meio dos corretores. É se o aluno realmente teve alguma... Se ele realmente tem um entendimento profundo daquilo que ele tá falando. Então, pra isso, é importante, claro, o nome do pensador, o nome do autor. A ideia principal que ele defende, às vezes tem um conceito, como é o sofismo, por exemplo, né, pro Descartes. E aí você tem que, se você souber um pouquinho sobre o contexto histórico, pra realmente dar uma contextualizada, colocar um pouquinho também. Agora, não precisa ficar enchendo linguiça de biografia, por exemplo, ou então deixar solto. A ideia é você preparar o terreno. É sempre interessante isso, porque a história, Rai, a história que eu digo no sentido de o que era antigamente história, né, de historinha mesmo. A história, ela tem um mecanismo coerente e coesivo. Todos nós estudamos isso na escola, né, coesão e coerência. Então, é muito importante que a gente faça essa harmonia ao máximo possível, pra que aquilo fique interessante. Então, se você jogar muito seco, é ruim. Se você enrolar e embromar demais, também é ruim. Por isso que é importante, é sempre importante a prática e ouvir o feedback, né, dos corretores, por exemplo. Então, é interessante confiar, viu, gente? Confiar nos corretores é uma boa dica, porque a gente tem muito o que ensinar, né? Então, é isso. Você tem que ir treinando pra ver até que ponto. Mas colocar a ideia central do pensamento, colocar o nome do autor, colocar qual o momento histórico, por exemplo, né, esse pensamento tava em figura e o porquê dele ser necessário pro seu desenvolvimento, seu texto. E é muito legal, né, que se você coloca a linha de pensamento, por exemplo, que um pensador tá envolvido, você tem que ir longe a contextualizar historicamente aonde que ele tá, porque as línguas vão seguindo, elas vão se modificando, né? Então, por exemplo, se eu falo com você sobre o progressismo ou sobre o cientificismo do século XIX, então você já sabe pra onde eu tô indo e você consegue dividir racionalistas. Ah, agora é estruturalismo. Então, é muito bacana que isso seja importante. Mas e se eu errar o nome do autor? Aí você vai perder ponto. Mas eu perco o ponto, se eu errei uma palavra, uma letrinha ali, eu já perco o ponto pela minha citação inteira ou eu perco o ponto apenas porque eu errei o nome? Não, é só por errar o nome, né? Você tá falando no sentido de errar o filósofo, errar o pensador. É, escreveu um Durkheim errado aí, porque ninguém, às vezes, vai só letrar e... Nietzsche. É, vamos combinar. Nietzsche. Balma. Tem todos eles que você tem que saber. Delumose. Como é que escreve? Se eu errar, então, e contextualizar ok, não tem problema. Agora, se eu errar a citação e o nome... É, vai perder. Vai perder muito. Perde ponto, gente. Tem jeito. Isso aí é outra dica muito importante. Saiba quem você tá citando, né? Se você tiver dúvida entre Zygmunt, só coloca Balma. A gente sempre tem essas taticas aí, não vamos arriscar, não. Igual eu, na redação, por exemplo, eu tava com essa dúvida, tipo assim, de... Se Viola Davis era D-A ou D-E. Gente. Cara, eu fiquei uns 15 minutos parado. É mesmo? Tentando falar assim, é Davis, cara? Falei assim, não. É em inglês ou não é assim, né? Eu sou professor de inglês, eu falo assim. Então é com A mesmo, é com A mesmo. É porque a gente fica muito nervoso na hora da prova. Aí eu falei assim, não, então é com A. Aí eu coloquei com A e depois dei aquela conferida, né? Só pra... Aí nesse nervosismo seu, já que você tá falando sobre na hora de fazer a prova e ter que lembrar dessas coisas, você tem alguma dica sobre como assimilar isso e aí chegar na hora da prova e conseguir usar o seu repertório filosófico de uma maneira... É muito complicado, porque na hora da prova a gente tem um outro tipo de pensamento, né? A gente tá suscetível a várias coisas. É um ambiente desconfortável, né? Fazer prova é um ambiente muito desconfortável. A cadeira é ruim, geralmente tá quente, geralmente tem um mosquito. Sempre tem mosquito, eu não entendo. Eles adoram a prova. Brasil, né? É, sempre tem doritos, né? Pessoas na flor da idade, sempre tem muita coisa acontecendo na prova. Entendi. É que aí realmente fica aquele... Pessoas na flor da idade que eu falo, a gente conversando, mexendo, tá? Entendi. Aí, sempre há muitas distrações durante a prova. Então, é importante preparar para esse tipo de ambiente. A gente sempre fala, né? Sempre que for estudar, não estuda num lugar muito confortável. Sempre que for estudar, também não estuda num lugar muito desconfortável. A gente sempre tem que simular ao máximo esse ambiente deveras bagunçado, mas plausível de ser simulado. Então, é sempre importante testar o horário da prova, testar o tempo que você tem para fazer a prova. E testar isso, Bernardo. Porque muita gente me pergunta, Balte, na hora da redação, eu posso pesquisar repertório na internet para ver esse tema? Aí, o que acontece? Pô, no começo, agora, janeiro, fevereiro, é interessante. Por que não? Vocês estão estudando, né, gente? Você está construindo o seu repertório. Isso, você está construindo o seu repertório. Você está montando, você está adquirindo essa bagagem. Então, é muito importante você, por exemplo, que está escutando essa live agora, entender melhor como é que funciona isso, para você já adquirir realmente essa bagagem, principalmente em questão de pensamento filosófico, que é o que a gente já falou aqui, que realmente dá uma originalidade para o seu texto. Então, Bernardo, na hora da prova, a gente não está funcionando direito. A gente já tem aí uma porcentagem de concentração que caiu, um nervosismo que subiu, uma ansiedade. Principalmente quem está fazendo a prova vai modificar a vida da pessoa, é o sonho da pessoa fazer aquilo, e é um dia no ano. É muito injusto isso, eu acho. Então, assim, a pessoa realmente não está no seu normal. Então, pode acontecer. Igual eu, com a Viola Davis, tive esse problema, só contornar, graças a Deus, consertei, mas perdi 15 minutos. Se eu estivesse fazendo realmente a prova do jeito, para alguma vaga mesmo, isso poderia ter me custado uma vaga em medicina tranquilamente. É um tempo que a gente não pode perder. Nossa, e a gente se preocupa muito com esse negócio do tempo. Então, a preparação, Bauti, é o que você indica. A gente aqui no quadro também, como tutores, a gente sempre fala com o aluno que não é só para a redação que você precisa estar informado. Então, tem que tirar uns 15 minutinhos da semana para poder dar uma olhadinha num filósofo. Ah, eu estou com dúvida aqui, não sei nem o que é esse cara. E pesquisar um pouquinho dele, tirar a dúvida de uma notícia. Isso é legal também? Então, eu sei que atualmente a filosofia e sociologia está meio baixa nas escolas. Só um pouquinho. Infelizmente, porque são disciplinas muito importantes. Para se preparar para a filosofia e sociologia, eu acho que basicamente você tem que estudar filosofia e sociologia. Você estudando para essas disciplinas no currículo normal, na BNCC e tudo mais, você estudando para passar de ano, você já está adquirindo esse repertório. É interessante sempre pedir, gente, na sua escola, que a gente faz isso muito, né, Raio e você, pedir na sua escola que professores se unam para falar sobre isso. Ou seja, professor de redação, professor de filosofia, professor de redação, professor de história, professor de redação e sociologia, redação e tudo, redação e tudo, professor de filosofia e tudo. Misturar, gente. Vamos misturar, vamos utilizar a escola, vamos utilizar os professores legais. Aqui a gente tem isso. A gente realmente traz conteúdos bem atuais, interdisciplinares. A gente entra... E eu adoro... É bom a gente dar aula quando é assim. Cada um fala um pouquinho do seu e acaba que quem aprende é todo mundo. Então, para se preparar para a filosofia, basta estudar filosofia, gente. Não tem muito segredo, não. Então, caso você tenha alguma outra curiosidade, existem canais aí muito interessantes voltados para adolescentes, voltados para público jovem, adulto e acho que até para criança, falando sobre filosofia. O que não falta é gente legal fazendo coisa de graça no YouTube. A gente tem que pesquisar. Você tem até um canal muito interessante, né, Raio? Como é que chama aquele canal de filosofia? Ah, esse canal é maravilhoso. Chama The School of Life. Se os meninos vão colocar o link aí, talvez não, na descrição. Será que rola? The School of Life tem uma parte. Na verdade, é um canal muito didático e dentro desse canal, a gente tem Western Philosophy e agora eles estão fazendo filosofia de outros locais. Então, a gente está saindo só do ocidental. Isso me deixa muito feliz porque é a chance de você aumentar ainda mais, enriquecer ainda mais seu repertório. E aí, eles são pequenos vídeos, normalmente de máximo cinco minutos, que apresentam um filósofo. Então, junto da filosofia que você vai se apresentar, né, você vai ter umas citações e é muito para a citação indireta. Você realmente compreender aquilo que aquele filósofo pensa e disse e você colocar isso no seu texto porque você realmente entendeu o pensamento. Você não leu só, assim, uma frase dele na internet e tentou encaixar isso na sua redação. É muito bom também porque além de ser muito animado, né, ter um design muito interessante, os desenhos muito legais, ainda assim é inglês. Então, é fácil de você... É didático, visualmente é engraçado, é legal, divertido ver. Mas você também pode estar treinando para a filosofia, para a redação, ao mesmo tempo que treinando o seu vocabulário para inglês. Maravilhoso, né? E para quem também tem legenda, eu recomendo aumentar um pouquinho a velocidade do vídeo para ganhar aí um tempo e não ficar tão monótono, né? Sempre com esse... A gente tem que usar muitos recursos do YouTube ao nosso dispor. Então, quem não tem desculpa para não assistir, em três minutinhos você consegue saber sobre um filósofo e arrasar, igual o Balte falou na redação. E já que estamos falando de filósofos e autores, me conta um pouquinho dos principais autores que vão poder servir para vários temas que vão continuar aparecendo aí. Ao longo da conversa aqui, você citou... A gente citou vários, né? Agora, para finalizar nessa nossa conversa sobre o repertório filosófico, antes de entrar na próxima parte do podcast, vamos condensar aqui para os alunos, para as pessoas que estão assistindo, os autores principais que você recomendaria ler. Olha, eu acho que pensador, na verdade, você pode utilizar vários, de diversas formas, de diversos tempos. E, tipo assim, filosofia nunca fica velha. Ela ressignifica, mas há sempre fontes que a gente pode buscar. Platão e Aristóteles, por exemplo, como são muito clássicos, eles falam sobre muitas coisas, é muito interessante. Eles, por exemplo, têm a ideia de mimeses que a gente aprende na faculdade, que eu acho genial. que ela é a respeito, a visão deles a respeito da mimeses, que é uma representação da realidade. Platão não gostava muito, achava que era uma deturpação, ele era mais rígido, mas Aristóteles falava que essa mimeses era um melhoramento da realidade. Então, tipo assim, eu acho que essa ideia da mimeses, tanto da versão do Aristóteles quanto da versão do Platão, ela pode ser abordada em vários termos, quesito de representação de realidade, falar sobre realidade, sobre, enfim, mídia, por exemplo, enfim, uma série de coisas. Então, essa ideia de mimeses de Platão e de Aristóteles é muito interessante. É sempre bom saber os dois lados. Eu gosto muito de Descartes também, acho que a ideia do sofismo, do pensamento lógico é muito interessante. essa questão da criticidade, da racionalidade, ela também pode entrar em vários temas de problemática social, por exemplo. A gente pode pensar em pessoas que influenciaram. Freud, por exemplo. Freud mudou o século XX todo, o século XXI todo. O pensamento dele não foi só para a psicologia. O pensamento dele interferiu no surrealismo como um todo. a gente pensar em Salvador Dalí, a gente pensar, enfim, na galera da literatura, tudo. Tudo começou ali em Freud. E Freud só existiu por causa de Marx. A gente tem que pensar nessa galera que realmente influencia. Marx só existiu por causa de Hegel e ele só por causa de Platão Aristóteles. Então, tipo assim, é tudo, é pensar nessa influência. E uma dica é vocês pegarem a maior representatividade de cada um, por exemplo. O que é mais interessante em Freud? Pega isso e pensa. O que eu posso utilizar nesse tema? Quais temas que eu posso utilizar nesse pensamento? Você fazendo isso, você vai abranger o pensamento de Freud, você não vai ficar engessado na citação direta dele e você vai poder utilizar da melhor forma em vários temas. Então, pega essa galera aí. É claro, gente, não é para ficar pegando só esses dinossauros também. Tem uma galera nova aí pensando, né? Gente nova pensa, escreve e publica. Você tem alguém, Raia, para indicar novo, vivo? Então, gente, vivo, aí isso já me complica porque eu sou historiadora, né? E aí o historiador, ele adora um morto. Então, assim, nossa, como ele gosta. Dos mortos recentes que estão sendo desenterrados agora, eu quero muito dizer que o parceiro de Hannah Arendt é Walter Benjamin. e ele tem uma conexão com a literatura e a narrativa muito bacana e traz um pouco mais fácil a reflexão para a contemporaneidade, né? Que vai ficar ali meio igual o Bauman, vai segurar você porque nós estamos falando dessa última mudança que sofremos, né? E de como isso abarcou. Então, esse tempo de crise, essa galera você vai conseguir resgatar bem. Certo, a gente tem uma dúvida ali. Ione, xd, xd, xdd, é isso. Eu costumo usar citações que apresentam algum conceito, por exemplo, a mais-valia marxista e a ética argumentativa roupiana. Em seguida, eu explico o que significa esse conceito. Ô, Ione, é muito legal isso aí, viu? Eu achei interessante. É isso mesmo, você tem que mostrar, fazer uma síntese de qual que é o pensamento do pensador e utilizar do seu argumento a favor e do seu ponto de vista. Agora, só cuidado para não colocar muita coisa. Tipo assim, muito filósofo, eu sei que você colocou exemplos distintos, que podem ser em redações distintas e tal, mas só toma cuidado para não encher muito o parágrafo. Outra coisa, escolher uma frase em específico que aborde diversos problemas diferentes. Isso aí eu imagino e onde que seja a respeito do jeito que você vai escolher para montar seu repertório na sua preparação. Isso mesmo, a gente concorda com você, pode continuar assim, vai escolhendo. Se você quiser uma frase específica para fazer uma citação direta, tudo bem, não tem importância, desde que você lide bem com isso. Como eu disse, não é muito a minha praia, mas para você pode ser. Usar autores mais desconhecidos é um fator que poderia aumentar a nota para demonstrar um conhecimento de um mundo mais amplo ou pode deixar a banca meio recuada? Isso é uma ótima pergunta também, Oni. Olha, o que é interessante? Você pode usar esses pensadores que realmente mostram uma originalidade maior. Não tem importância. Desde que eles sejam facilmente achados e que eles tenham, porque o tipo de argumentação tem que ser essa. A pessoa tem que, o corretor ou a sociedade tem que conhecer aquilo. Então, tem que ser facilmente achado, tem que ser uma pessoa reconhecida. Tá? Abraço. É isso? É isso. Tá. Maravilhoso, né? Então, agora a gente vai abrir a segunda parte do nosso podcast, que vai ser o Bora Discutir. A gente começou semana passada, eu comecei sozinha, nenhum desses dois estavam aqui para me fazer companhia, então vai ser maravilhoso. Sozinha não, você estava aqui. É, o Pedro, claro, mas assim, saudade desses meninos para a gente fazer esse quadro que vai ser muito bacana. Só relembrando, vai ser o momento em que a gente vai escolher um eixo temático para poder discutir com vocês e falar tantas problemáticos quanto o repertório você pode movimentar para esse tema específico. Beleza? Então tá. O tema de hoje, vai lá, Bernardo, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é mobilidade urbana. Gente, eu adoro. Mobilidade urbana, né? Aí, tudo que engloba, né? Essa vida urbana, como é que funciona esse negócio da mobilidade, de transporte, as questões sociais que envolvem a mobilidade, correto? Tem muita coisa aí, não tem? Muita coisa. A gente, é caro no MESP, recentemente, a UNESP comparando carros com cigarros. Olha que interessante. Perguntando se o carro seria o novo cigarro. E a gente atribui isso porque o carro é o grande culpado, um dos grandes culpados, da questão da mobilidade urbana. Eu acho um assunto super pertinente. Eu adoro dar aula de este temático, quando o este temático é mobilidade urbana, porque eu acho que é uma coisa que é sensível a todos. O rico, o que não anda de helicóptero, ele anda no trânsito e ele está no trânsito. A pessoa que é pobre, ela é cerceada à liberdade dela por não ter dinheiro para pagar um ônibus à distância, ou então passa seis horas, sete horas da vida dela dentro de um ônibus. Então, a gente vê que a mobilidade urbana realmente afeta toda uma camada social de diferentes formas. Então, é um tema que é muito difícil também, ao mesmo tempo, a gente pensar nesses problemas, porque o carro que a gente está falando por exemplo, que caiu na Unesp, ele ocupa muito espaço com pouca gente dentro. A gente tem aí vários mecanismos para ajudar para isso, para o carro ser utilizado. A gente tem o sistema de caronas, a gente tem os aplicativos agora, e a gente ainda tem esses aplicativos quando compartilhar, a gente entra três pessoas no carro, vai. E temos também outros aplicativos, patinetes, outras coisas que também ajudam na mobilidade urbana. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente tem que fugir um pouco também disso, de só pensar no carro. Exato. A mobilidade não é só automobilística. Não. Não é só ônibus e carro. A mobilidade é você ir a pé para a padaria. Isso. Isso é estudar na mobilidade. Se o passeio está adequado para você caminhar, no estudo de mobilidade urbana, quando o deslocamento é até 200 metros, aí é recomendar você ir a pé, e aí se é adequado você ir a pé, esse negócio do patinete, a bicicleta, a moto, tudo. Mobilidade urbana. Deslocar na cidade. Então, a mobilidade urbana, além de estudar também essa questão de deslocamento, aproximar as distâncias dos locais, é um estudo de mobilidade urbana. Você morar mais perto do trabalho, você afeta a mobilidade urbana e não envolve nada de carro e ônibus. Você simplesmente está mais perto de onde você precisa ir. Isso, perfeito. Eu acho que a gente pensar em mobilidade humana, principalmente, no sentido, por exemplo, de pedestre, a gente tem que pensar em Brasília, que foi feita para ser uma cidade, uma cidade planejada, que foi feita para abrigar diversas quantidades, principalmente de carro, Juscelino adorava carro, impressionante, e aí isso fraquejou para os pedestres. Andar a pé em Brasília é impossível. Os quarteirões gigantescos. Mas eu sou muito fã do tema de mobilidade urbana, exatamente porque ele tem de todo mundo, mas é igual o Pê falou, a ideia de como você se movimenta na cidade e a cidade é o espaço público. E quando a gente fala de espaço público na discussão, é muito bacana, porque dentro do espaço público você tem a legislação, que é muito importante, precisa ser seguida, é um assunto, é uma problemática. Você tem dentro do espaço público a questão da cidadania, então tem muito a ver com o respeito para com o espaço, para com o outro que utiliza o espaço. Então, a mobilidade urbana é um tema muito abrangente. Então, a gente já pode conseguir levantar várias problemáticas acerca do tema. Vocês citaram aí a questão do tráfego, que pode ser tanto a questão do pedestre quanto a questão ambiental, que o tráfego pode trazer à poluição. Gente, está aí e é uma discussão que vai entrar no meio da mobilidade urbana também, quando, por exemplo, aparece o patinete como um sistema ecológico. Isso é interessante. Então, temos a legislação, temos a questão do tráfego, temos a atenção da democracia e da cidadania, que vai ser esse respeito. E tem a questão também que eu gosto muito que é da abuso do alcoólico. Então, também tem a questão dos limites daquele que deve dirigir. E isso é muito legal. Mas por que é relevante falar de mobilidade urbana, além do óbvio? Qual é a obrigação quando uma redação traz para você essa problemática? O que ela está querendo fazer com que você leve em relevância? A gente tem que sempre observar, por exemplo, o que está pedindo nos textos propostos. Eles são os textos que indicam se a mobilidade urbana vai ser tratada no sentido ambiental ou no sentido de cerceamento de liberdade, por exemplo, mais filosófico. Porque é bem interdisciplinar, é um tema interdisciplinar. É para a sociologia, ambiental, urbano, Isso. Então, por isso que é sempre interessante, nas minhas aulas eu sempre uso isso, que é ensinar o aluno a entender os textos propostas e os textos da proposta, perdão, e identificar onde que a banca quer que eles vão. Porque aí o que acontece? Às vezes o aluno fala sobre mobilidade urbana, mas a banca, todos os textos estão direcionando para a questão ambiental, a questão de poluição, enfim, tudo. Um dos eixos da mobilidade urbana. Aí o aluno vai ficar falando sobre, por exemplo, o que você falou da... Cidadania. Ou então do álcool, na pessoa que passear o motorista. E nas consequências disso. Aí já é diferente. Então, assim, é sempre interessante prestar bastante atenção nisso. Aquilo que a gente tinha me ensinado de triangular pela proposta o tema certinho sem repetir as coisas que estão nos textos. Isso, exatamente. Porque também você não pode trazer a reflexão dos textos para o seu. Ele quer que você consiga saber o que você vai ter que refletir a partir daqueles textos. É o que a gente faz no trabalho de fontes. Você soma uma quantidade de depoimentos, perspectivas sobre um assunto para que você também possa se inserir nesse assunto. E eu acho muito legal. Por isso, a gente sempre tem três, pelo menos dois textos base para que o aluno realmente sabe do que a gente está falando. Porque mobilidade urbana não é fácil. E quando a gente começou a conversar, eu lembro que eu no início não estava muito animada, não. Porque ele foi falando os temas e tal. Como tudo é surpresa, a gente tira ideias, mas a gente chega e simplesmente apresenta para o balte. E aí, na mobilidade urbana, é muito difícil movimentar repertório. Porque não vai ter um filósofo lá no século V que vai ter falado de carro. E aí, a pessoa que fica muito presa no carro, como que ela faz? Que tipo de repertório? Eu trouxe daqui a pouco para falar também. Mas que tipo de repertório a gente consegue movimentar nesse tema? Nossa, é muita coisa. Eu tenho um documentário que ele fica no meu coração há vários anos, que é um documentário de um amigo meu, ele estudou comigo no ensino médio e hoje ele é jornalista na Folha de São Paulo, se não me engano. E o documentário que ele fez para o TCCD, ele chama Cabeça, Tronco e Rodas. Tem no YouTube, gente, não sei se conseguirem disponibilizar aí para a galera, acho interessante. Cabeça, Tronco e Rodas, que fala sobre a mobilidade urbana, especificamente em Brasília. e ele traz como protagonista desse documentário um porteiro da UNB e esse porteiro ele tem que se locomover por Brasília de ônibus e até a UNB e ele não mora lá. E, ao mesmo tempo, a mulher dele trabalha no salão na esquina da rua dele. Então, tem uma fala muito bonita dele no ônibus, que é ele falando o privilégio que a mulher dele tem e que ele não tem e que ele gostaria muito de ter. Mas, infelizmente, esse documentário é muito interessante, acho bacana de vocês utilizarem. Outro repertório muito interessante que a gente quase nunca fala é a legislação brasileira. A gente pode utilizar as leis a nosso favor e o direito de ir e vir, que é um direito universal a qualquer cidadão, ele é, sim, delimitado, cerceado por diversas razões. não só pelo trânsito que está parado, mas também pela questão financeira que eu falei, movimentar de A para B dependendo da situação é muito complicado. Então, utilizar a legislação nesses direitos individuais de ir e vir, por exemplo, é muito interessante também. Acho que esses dois são bons. Quais você vai recomendar? Então, eu, a historiadora trazendo psicologia, eu até tirei algumas dúvidas aqui com a nossa psicóloga de plantão aqui do quadro, porque a psicologia é um terreno riquíssimo para falar de espaço público. Quando você não puder movimentar um historiador, quando você não puder trazer um pensamento realmente embasado num teórico famoso, é muito bacana que você vá na modernidade, então você procure pessoas como esse cara do documentário de São Paulo, que inicialmente pode chocar a banca, igual você falou, não conheço. Mas não é uma coisa difícil de procurar, é uma coisa que no assunto está bem engajada, e a psicologia do trânsito no Brasil já é muito consolidada. a Conselho Federal da Psicologia fala que processos externos, internos, conscientes e inconscientes provocam ou alteram a forma com que a gente lida com o meio exterior quando a gente está se movimentando no espaço público. E aí eu até queria voltar na pergunta da aluna, eu esqueci seu nome, porque apareceu. Ione. A Ione, quando ela falou assim, mas eu devo escolher qualquer frase de qualquer cara só para colocar, mesmo que seja desconhecido, para aumentar o fator da nota ou demonstrar. Quando ele for desconhecido, às vezes, principalmente se você trazer perspectivas de uma psicologia, pode ser que você choque, porque você fala assim, nossa, ela está abordando por um lado que não é muito recorrente. E aí eu trouxe duas pessoas que eu gosto muito. O primeiro é o Golden Goldberg, que ele é brasileiro, gente, olha que legal. E ele fala que o homem trata os espaços públicos como lugares a serem ocupados por quem chegou primeiro. Então, ele está falando do espaço público como um todo, mas dentro disso ele vai falar um pouco da psicologia do trânsito. Ele é mais um psicólogo do cotidiano, então ele vai falar sobre essas questões, esses embates que a gente tem. E, dentro disso, ele vai analisar o espaço público e nesse meio que o homem é realmente aquele que vai se achar no direito já que ele chegou primeiro. Então, ele vai valorizar sempre o direito de ir e vir e não a questão da cidadania e o respeito com o espaço que é público. A Alessandra Olivato fala que ela é outra sensacional e a reflexão que ela vai trazer é que o carro ele é um bem particular. Então, a gente enxerga ele como se fosse o nosso pequeno mundinho. E, com isso, a gente não se percebe ocupando esse espaço no espaço público e se acha no direito. E aí, se alguém achar ruim, eu posso andar de carro na hora que eu quiser, eu que abasteço, eu que faço. Então, talvez aí para trazer para a reflexão da carona, do porquê que é tão difícil do uso do transporte público coletivo, não só pelas dificuldades financeiras, do problema, da precariedade, mas como é muito difícil fazer com que as pessoas abrem mão do seu conforto individual. início, ele vai falar que esse carro só vai realmente funcionar se ele está no trânsito. Tem que ter uma rua, tem que ter uma iluminação, tem que ter uma placa, tem que ter um semáforo. Então, a Oliveta vai falar que não importa se o seu espaço privado você tenta arrastar ele para o espaço público. Você só se realiza no espaço público e, nesse momento, você precisa da cidadania. Então, ela vai trazer a cidadania no trânsito e, quem vai fazer a alusão histórica pode falar de qualquer pessoa que analisou o governo JK que você trouxe. O JK foi um grande cara para a indústria automobilística. Então, nesse momento, teve muita gente contra, muita gente a favor e muita gente que já tinha começado a elencar os problemas das cidades planejadas do Brasil. Eu vivo numa cidade planejada, Belo Horizonte também, mas que excedeu tanto além dos seus limites que hoje não nos faz diferença se nós estamos numa cidade planejada ou não. As cidades satélites hoje fizeram uma grande região metropolitana pelos estados. E aí eu acabei. Era isso aí. Eu acho bom porque eles se preparam, né? Aí vem armado até o dente de repertório e eu fiquei de surpresa. Aí indico duas coisinhas, dois gatos pingados. Não, não, gente. Não, não. É porque, assim, meu papel é esse. Eu tenho que ajudar nos repertórios. E, assim, mobilidade urbana não é fácil. Vamos combinar. Não, não. Utilizar repertório, assim, tirar da cartola. É, eu acho muito interessante tudo o que você trouxe. Eu acho muito positivo. inclusive eu vou pegar depois para implementar na minha aula. Eu achei muito interessante mesmo. Acho que é isso, né? A gente discutiu sobre... Discutimos, mas vocês não podem acabar o podcast assim, não. O que está faltando, Bernardo? Está faltando a colher de chá? Isso! É o único momento que eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. a colher de chá de chá dessa semana. É a nossa colher de chá para você e a colher de chá de sua para eles. Isso, é. Aí eu vou... O que é que eu... Então, gente, eu gosto de indicar coisas que sejam do universo do aluno. Eu gosto de indicar coisas que sejam de fácil acesso, que sejam prazerosas do aluno fazer, porque eu acho que o aluno em preparação para o vestibular, ele acaba abrindo mão de muita coisa. E quando ele abre mão de muita coisa, acaba fazendo e que o estudo não fique tão legal. Então, eu sempre gosto de indicar repertório, como vocês estão vendo aí, que o aluno se sinta interessado, que ele curta e que ele se divirta e ao mesmo tempo ele aprenda, porque é possível sim, gente, não é falácia. E eu não vou indicar coisas muito... Como que eu vou dizer assim? Muito extravagantes, desconhecidas e tal. Eu quero indicar algo do universo de vocês, porque muita gente está fazendo vestibular agora, é da minha geração, ou mais nova ou mais velha, mas tem um marco aí que une todas essas gerações, que é o filme Harry Potter. É um filme... Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. É um filme que está disponível aí no Netflix. Eu mesmo fiz uma maratona há umas duas semanas atrás, do 4, do 5, do 6, do 7, 1, 7, 2. E é muito interessante que vocês façam isso, porque é um filme riquíssimo para eixos temáticos. A gente pode falar de censura, a gente pode falar sobre o governo autoritário, a gente pode falar sobre a valorização do professor, a gente pode falar de bullying, a gente pode falar de assédio, a gente pode falar, enfim, de mídia, controle midiático, uma série de coisas. Sistema carcerário. Sistema carcerário, a gente vê lá o filme 3, Azkaban Prison. O prisioneiro de Azkaban. O prisioneiro de Azkaban. Tem aí várias coisas. Governos autoritários. Governos autoritários lá na Ordem da Fênix, esqueci o nome dela. Afiadíssimo. Dolores... Dolores Umbridge. Isso, exatamente. Temos aí em Ordem da Fênix, falando sobre isso, valorização do professor, a gente pode ver aí nos primeiros filmes, por exemplo, as figuras importantes, por exemplo, de Dumbledore e da McGonagall. McGonagall? McGonagall. McGonagall, exato. McGonagall. Você tá me matando. Muito bom, muito bom. Eu mesma fiquei com vontade de assistir. Uma colher de chá leve. Leve, mas muito importante e recheado de temas, viu, gente? Às vezes a gente olha essas dicas assim e a gente acha, nossa, meu professor vai indicar Harry Potter. Gente, eu vou indicar assim porque é cheio de coisa interessante em Harry Potter. E é muito bacana quando você aprende a pegar essas interpretações, até da mais simples, da arte que você mais gosta, daquela série que você já assistiu mil vezes, você consegue captar mesmo os problemas da sociedade, trazer isso pro presente, mesmo numa ficção, é super bacana, porque aí depois você vai ser o cara que vai tirar nota mil com Peppa Pig, entende? Porque você vai ter essa sacada simples no seu cotidiano. Eu amei, tenho certeza que vocês tenham gostado também, né? E eu tô triste que tá acabando. Eu também. Acabou agora? Ah, acabamos. Tem mais nenhuma... Agora acabou a surpresa. Mas a gente volta semana que vem, né? Vocês já sabem, com mais um chá de redação. Então, tchauzinho, gente. É isso. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigado. Tchau.